Um jovem foi sequestrado em um encontro após conversas virtuais. A Secretaria de Segurança de São Paulo diz que só este ano foram presos 251 criminosos envolvidos em casos semelhantes. Vamos conferir na reportagem de Vitor Moraes. Joseph Brader, de 32 anos, marcou um encontro na cidade onde mora, em Laginha, no interior de Minas Gerais, com um homem que ele conheceu pelo Facebook em janeiro deste ano. No terceiro encontro, o rapaz, que saiu com Joseph, levou um amigo e propôs para eles irem ver o mirante, que fica mais afastado do centro. Assim que eles entraram no carro, os dois homens esfaquearam Joseph e anunciaram o sequestro. Ao verem que a vítima não ia pagar, eles o abandonaram no município de Viana, no Espírito Santo. Os ferimentos provocados pelas facadas foram superficiais. Joseph foi socorrido e levado para a unidade de pronto atendimento de Viana. No caminho, eles falaram que queriam me roubar mesmo, eles estavam planejando isso e eu nem me liguei. Porque eles falaram que estavam querendo trocar o carro por droga, por arma, lá em Vitória. Fui tentando tirar alguma informação deles. Aí, foi isso. Quando há um encontro marcado pela internet, o advogado criminalista Adib Abdouni diz que as extorsões visam quantias menores. No caso de Joseph, por exemplo, o veículo dele, que vale mais ou menos 52 mil reais, e o que foi gasto no cartão de crédito, cerca de mil e quinhentos reais. O sequestrador, ele tem informações dessa vítima. Informações no sentido seguinte, que ele tem condições financeiras, como é que ele vai obter o resultado do dinheiro sem ser surpreendido pela polícia. Enquanto pelo Tinder, provavelmente, eles estão encontrando uma forma de arrecadar poucos valores. A falha, no caso de Joseph, foi ter aceito ir para um lugar inóspito com pessoas que ele mal conhecia. Isabela Vilhalba, coordenadora de Direito Digital, explica que antes de sair com qualquer pessoa na rede social, é preciso apurar primeiro. Então, é bom você testar as águas um pouco antes de fazer qualquer encontro fora da plataforma. Se você for fazer um encontro na vida real, é sempre priorizar locais de alta densidade demográfica, com público considerável, não marcar encontros em locais privados, em bairros afastados, procurar restaurantes, shopping centers, lugares onde tem pessoas. E, principalmente nessas primeiras interações, como a gente viu nesse caso específico, não foi no primeiro encontro, foi no segundo, terceiro. Eles já se conheciam, todo esse processo inicial, tomar esse cuidado, porque você não sabe de fato qual que é a intenção da pessoa. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo diz que, nesse ano, a divisão anti-sequestro do DOP, Unidade Especializada em Ocorrências de Extorção Mediante Sequestro, esclareceu 94 ocorrências do tipo, prendeu 251 criminosos e apreendeu 9 adolescentes infratores.